Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como eu faço as minhas anotações aqui no meu tablet, escritas à mão, como fazer anotações eficientes e bonitas pra facilitar a sua vida tanto nos estudos, tanto no seu trabalho, tanto na sua organização, então você pode adaptar aí pro que você quiser. Antes de começar o vídeo de hoje, deixe seu gostei, se inscreve no canal, me segue nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar o arroba aqui na tela e o link na descrição. Então é isso, eu já fazia demais, vamos começar o vídeo de hoje. Então esse aqui é o Samsung Notes, que é o aplicativo que eu uso aqui no Tab S6, então se você não tiver um tablet da Samsung, provavelmente você não vai ter esse aplicativo específico, mas eu tenho outra dica pra você que não tem esse tablet, então fica até o final do vídeo pra ver as dicas. Em relação ao Samsung Notes, as funções que eu mais uso que pode ser útil pra você, eu vou te mostrar. Então a primeira é a questão das pastas. Pode selecionar as anotações e dividi-las em pastinhas, então vou apertar aqui em mover, vai em criar pasta, aí você escreve o nome da pasta, você vai escolher uma corzinha de identificação e adicionar. E pronto, aí você vai ter a sua pasta criada, então eu vou mover essas daqui ali pra aquela pasta. Mover, anotações 2, mover. Então você pode separar todas as suas anotações por pastinhas. Essa opção é muito boa pra quem é estudante, por exemplo, que você consegue separar exatamente as matérias e os cadernos. Pra você criar uma nota nova, você vem aqui nesse cantinho inferior direito, você vai criar uma página. Criando uma página, você tem a opção de formatar essa página aqui nos três pontinhos. Então você pode escolher um modelo de página, tem diversos modelos aqui, tem quadriculado, tem o pautado normal, né, convencional. Tem pontilhado, tem quadriculado, tem diversas páginas aqui pra você escolher, até paginazinha de to-do list, ó, você consegue fazer. Aqui no Samsung Notes você pode tanto digitar quanto escrever à mão. Então aqui tem as canetinhas que você pode escolher. Então eu prefiro escrever à mão porque é cientificamente provado que se você escrever à mão, você absorve muito mais do que digitar. Então eu prefiro escrever à mão. Aqui tem dois tipos de canetinha, então tem essa caneta mais dura, não sei, não sei explicar. E esse daqui é pra marcar, tipo um marca-texto. Então o que você marca, o pretinho fica na frente e esse daqui fica atrás. Então, tem a borracha, tem uma ferramenta de seleção e aqui é onde você escolhe cores. Aqui tem a espessura da caneta, você pode escolher aqui também. Essa função aqui você consegue escrever à mão e ele reconhece o texto e digita. Clica aqui e aí você vai escrever. Então eu vou dar um exemplo aqui. Viu? O que você escreve no... Escrevendo, né, à mão, ele digita pra você. Então é uma opção bem legal. A próxima função que eu uso bastante é essa opção aqui, ó. Essa opção, basicamente, ela vai pegar um pedacinho ali da sua página e vai colocar bem grande aqui. Você consegue escrever aqui e ele escreve lá pra você, ó. Aí você vai arrastando pro lado aqui. É como se fosse uma lupa. Show, né? Eu costumo usar essa caneta do meio, no tamanho 17, mais ou menos. Então, é o tamanho que eu prefiro. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as funções que você pode ir adicionando conforme você vai fazendo a sua anotação. Você tá lá escrevendo direitinho e tudo mais, mudando de cor, grifando o fundo. Ah, aqui você pode aumentar o tamanho de todos os pincéis, tá? E diminuir a opacidade também. Você vindo aqui nessa opção, você consegue adicionar mais páginas. Ó, você vai adicionando. Vem aqui nos três pontinhos, em exibição de página. Aqui você consegue definir se você vai rolar assim pra cima ou se você vai rolar tipo livro. Então, eu gosto de botar assim, porque eu consigo arrastar pro lado e eu vou vendo cada uma das páginas. Aqui no Samsung Notes, você consegue formatar texto, né? Aqui embaixo tem todas as opções de formatação de texto. E você consegue adicionar também fotos, desenhos, o que você quiser adicionar aqui na tela. Tem a opção também de formas. Então, é essa opção aqui. Você faz assim meio cagado mesmo e ele vai lá e cria o formato pra você. Então, essa opção é muito, muito, muito legal. Uma das funções que você pode usar aqui, que eu acho assim muito úteis, é copiar uma foto e colar. Vou pegar aqui a thumb no nosso vídeo anterior, vou copiar pra área de transferência. Depois de você copiar, você volta lá no Samsung Notes, clica e segura e colar. E aí você consegue adicionar fotos. Então, você pode copiar do Google, você pode copiar da sua galeria e colocar aqui dentro. Aí você pode escrever o que você quiser escrever no seu resuminho, colocar imagens que tenham a ver com o que você tá escrevendo, pra facilitar. Nessa mesma opção de copiar e colar, você pode também baixar na internet mesmo, alguns PNGs bonitinhos. Você consegue baixar imagens que você pode usar como figurinha. Então, copia. E cola aqui dentro. Essa é uma das coisas que eu gosto do Samsung Notes. Você pode botar várias coisinhas aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo pra vocês de uma das anotações que eu fiz. Era o meu planejamento de agosto. De muito tempo atrás, inclusive. E aí, essas figurinhas aqui, esse desenhinho, esse papelzinho e esse papel aqui também, eu fiz exatamente com essa função de copiar e colar. Já esse verdinho aqui, eu fiz com esse pincel aqui, de marca-texto. Então, eu aumentei o tamanho, mudei a cor e usei pra fazer essa linha. Esse letteringzinho também fiz com só as canetas do Samsung Notes. Então, você consegue fazer. Bem legal. Esse desenho aqui eu fiz também com um pincelzinho. Só pintei assim. Então, é isso. Vocês conseguem fazer planejamento da semana. E fica muito legal. Uma opção pra você que não tem um tablet da Samsung, é baixar esse aplicativo aqui, que eu achei ele bem legal. O Touch Notes. Então, você consegue achar aí pela Play Store e provavelmente a Apple Store também. Esse aplicativo é bem parecido com o Samsung Notes. Ele serve pra fazer anotações. Você consegue formatar texto e escrever à mão. Então, tem essa mesma pegada do Samsung Notes. Fica aí de dica. Esse aplicativo também tem como formatar a página. Então, você vem aqui, consegue colocar pontilhado, consegue colocar quadriculado. Então, é muito, muito, muito legal. E é uma ótima opção pra substituir caso você não tenha um tablet ou celular da Samsung. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se inscrever aqui no canal. Me seguir lá no Instagram e nas minhas outras redes sociais, que vai estar aparecendo o arroba aqui. E o link na descrição. Me conta aqui embaixo pra quem que você usa o seu tablet ou o seu celular. Se você usa pra estudos, pro trabalho, ou pra organização. Me conta aqui embaixo. Eu quero muito saber. E quero muito saber também se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Então, comenta bastante aqui embaixo que a gente pode conversar. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Acabou.